Três erros que tu não podes cometer se quiseres vender a tua casa rápido. Primeiro, colocares o preço da casa baseado, única e exclusivamente nos imóveis que estão à venda. Mais importante do que o preço que estão à venda é pelo preço pelo qual foram vendidos. E sim, é um verdadeiro estudo de mercado. Segundo, colocares fotografias tiradas com o teu telemóvel. Nunca faças isso. Mais importante porque 50% das vendas são feitas nas fotografias. Então, se queres vender rapidamente o teu imóvel, tens de contratar um bom fotógrafo profissional e um fotógrafo na área do imobiliário. Terceiro erro, o último mas não o menos importante. Não cometas aquele erro do, ah, vou vender a casa sozinho porque vou ganhar muito mais dinheiro. Pois é, vou-te dar uma triste notícia. Está provável que quem vende a casa sozinho perde valor e poder de negociação. Então, tal e qual como tu, quando estás doente, vais ao médico, não cometas o erro de não contratar um profissional. E para isso, nada melhor do que a equipa Soares. Se gostaste destas dicas, segue-me aqui embaixo. Terás acesso a estas e a muitas mais. Compartilha com os teus amigos e identifica aqui aquele amigo que está a pensar em vender a casa. Até à próxima dica!